Música Oi amigos e amigas lindas do meu coração Que saudade eu tava de vocês, meus amores lindos E hoje a receita, meu amor, é especialmente para os meus amores E os meus tesouros lindos lá do sul Por quê? Vamos lá, né? Aqui no Nordeste a gente sabe que a gente tá no paraíso das carnes de sol, né? Aqui tem carne de sol batendo uma na outra, assim, se beijando na rua Mas só carne de sol e carne seca, como muita gente chama aí no sul, né? Nossa carne de sol aqui chama também lá de carne seca, né? Então sabe que em algumas regiões aqui do nosso Brasil é mais difícil de encontrar Porque como eles não produzem, aí sai do Nordeste pra lá E se torna, acho que ainda é muito mais cara a carne, né? E tem muitas receitas maravilhosas e até laçadinha pra você comer com tudo aí dá certo Então essa receitinha aí vai pros nordestinos que tão morando aí no sul E pra o pessoal daí também que curta e que gosta que vem pra cá pro Nordeste E conhece a nossa carne de sol e se apaixona e quer levar umas toneladas no avião, né? Então, ó, hoje a gente vai ensinar a fazer, hoje eu vou ensinar você a fazer essa carne de sol Mas é claro que não é o mesmo processo utilizado aí pelos fabricantes, né? As pessoas que trabalham na fabricação da carne de sol Eu vou ensinar a fazer uma carne que fique idênto com a carne de sol Mesmo sabor, mesmo jeito, mesmo gosto, mesmo tudo, meus amores Não tem muita diferença, não tem diferença não Pra mim eu só faço assim, até aqui Onde eu moro, que é o paraíso das carnes de sol Mesmo assim, eu ainda opito por essa Porque às vezes a gente vai comprar, tá muito salgada Aí tem que dessalgar E essa daqui eu deixo do meu jeito, do jeito que eu gosto Então vamos embora e deixa de conversa, né? Então vamos lá, ó Eu peguei colchão mole, que é o chão de dente, né? Que o povo chama Ou você pode usar alcatra Você pode usar aí a carne que você quiser, uma carne molinha Eu não gosto de patinho, como eu já disse aqui inúmeras vezes que eu digo, né? Que o patinho, ele encolhe, reduz muito e eu não gosto Aí essa daqui eu sempre utilizo o colchão mole Ou alcatra, ou então contra filé São as três carnes maravilhosas pra fazer essa carne Que eu vou fazer agora pra vocês Então vocês cortam uns bifes bem grosso, tá, ó? Uns bife grosso assim, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó A espessura, tá dando pra ver, câmera? Tudo certo, né? Ó, os pedação aqui que eu tô fazendo, ó De bife Dou aquela batidinha Pá, 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 bem linho, já sabe? Tchú, 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 tchú Pra deixar ele bem amaciado Furo com garfo, meta porrada na carne Pra deixar ela molinha, bamba, de levar cacete, né? Então eu vou precisar o quê, ó? Sal grosso Então vamos embora salgar a nossa carne Ó, muito cuidado do sal Você salpica assim, um sal grosso Como se fosse fazer um churrasco Como se fosse salgar a sua carne pro churrasco Nem muito sal, nem pouco sal, né? Essa quantidade aqui pra mim já tá O suficiente que deu o quê aqui? Uma colher bem rasinha de sal grosso Uma colher bem rasinha de sal grosso E agora, ó, eu vou Deixar ela aqui agindo no sal Curtindo aqui no sal E o segredinho agora, olha O leite, minha gente, ó Joga Uns 100ml de leite Vai depender da quantidade de carne Que você vai usar, né? Ela fica mergulhadinha aqui no leite Aqui tem em torno de 150ml de leite Mas, ó Você vai botando aí o leite Até cobrir um pouquinho elas, ó Aí você dá Um tempinho nelas Cobre com papel filme E pode colocar na geladeira aí Pode deixar ela Mais de hora Ou de um dia pro outro Ou se você vai fazer Pra um churrasco Pra qualquer coisa, né? Com almoço Aí você cobre e deixa lá O ideal é deixar agindo Pelo menos 30 minutinhos aqui Na imersão aqui Do sal grosso e do leite Aí daqui você já joga Direto pra panela, tá? Tibuf, cabuz Então, ó Eu vou guardar essa minha carne ali na geladeira Deixar agindo No mínimo uns 30 minutinhos lá E volta aqui pra frigideira, tá? Pra gente passar E comece a carninha Com a cebolinha por cima E a manteiguinha, meus amores Então, roda o relógio, câmera Roda o relógio, meu tesourinho Então, minha gente, ó Deixei marinando aí 40 minutinhos minha carne Ela, você vê que praticamente Ela absorve o leite quase todo, né? E deixei a panela aqui Bem quente Liguei até o A coisa agora Porque aí fica Vai subir um fumaceiro, né? Aí, ó Quando a panela estiver bem quente Você bota pouco óleo, viu? Praticamente eu só untei Vou ter assim umas Uma porçãozinha aqui de óleo Não cheguei nem a colocar 100mlzinho de óleo 50ml E, ó Aí você joga Aí eu vou assando assim De dois em dois pedaços Pra não soltar muita água, tá? Tá? Já para mais que você vê aqui Aí eu desligo aqui Aí eu vou colocar Dois pedaços Pra ir assando mais rápido Ó Descei uma cebola ali Cortadinha Tem uma manteiguinha aqui, ó Tipo, no final A gente finaliza Dobra mais cebola Um laquinha E uma manteiguinha aqui, ó Fica fininho Salpita um pouquinho Por conta do leite, né? Mas daqui a pouco Vai embora Tem salpicada Você pode assar ela Na brasa Você pode assar Essa carne aqui Numa chapa Que fica gostosa Vai virando assim, ó Ó que carne bonita Vou botar aqui Os pedaços E vou deixando A cana aqui E daqui a pouco Eu volto E mostro pra vocês Aqui eu finalizando Com a cebola E a manteiga E pronto É só esperar Assar mesmo agora Sem o que espere não Sem segredo nenhum Meu povo Então, ó Vou deixar aí O reloginho Na tela E daqui a pouco Eu volto Com essa carninha No ponto Assadinho Pra vocês Sai daqui a pouco Meus amores Pronto, minha gente Ó Assei todos os pedaços Aí o que é que eu vou fazer Agora Joga aquela cebola Cortadinha em lascas Ó Bota uma manteiguinha Quem tiver manteiga de garrafa Também Fica ainda mais gostosa Ó Bota uma porçãozinha De manteiga E eu vou tampar E deixar uns minutinhos Aqui Só pra dar A cebola Dar uma murchadinha E soltar o O sabor dela Aqui na carne Não é, ó Fica uma carne de sol Acebolada Dos deuses Minha gente Ó Tampa Deixa ela só na suculência Aqui, ó Dar manteiga na cebola Ó E eu já volto com vocês Já ali com a carne na travessa Eu já degustando Essa delícia Então, ó Aguarda Roda o relógio em câmera Que eu já cheguei, viu Então, meu povo Tcharam Está aqui a nossa carne de sol Maravilhinda Maravilhosa Tudo de gostosa E vamos embora Pra prova, né Vamos embora Provar essa delícia Essa suculência Meu amor Não é qualquer carne, não, viu Não é qualquer uma, não É escândalo E fica bem Molinha, gente Uma delícia Super gostosa Fica no ponto de sal Que você quer Então, ó Hum Hum Meu povo Vocês têm que fazer essa carne De todo jeito Porque fica muito perfeito Fica o mesmo sabor Da carne de sol A mesma coisa Fica impressionante Então, ó Passado o segredinho aí pra vocês Espero que tenham gostado Então, deixa o gostei aí Deixa os comentários Me segue lá no Instagram Da Doce Menina Tá E, ó Beijo Até o próximo vídeo Meus amores Meus tesouros De Doce Menina Tchau 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 Tchau